A minha modéstia, assim, é grande, né? Eu fico vermelho. Eu sou um pianista com muita atividade. Vamos definir, então, assim. Eu sou um pianista, assim, com grande atividade internacional, presente nos principais palcos do mundo. Eu sou um pianista, assim, com grande atividade internacional, presente nos principais palcos do mundo. Eu sou um pianista, assim, com grande atividade internacional, presente nos principais palcos do mundo. Eu comecei a estudar piano quando eu tinha 5 anos de idade. Em casa, a gente tinha um piano de armário. Minha avó era professora de piano. Inclusive, nessa época, ela estava dando aulas para a minha irmã. Minha mãe já tinha estudado, sempre podia tocar um pouco de piano. E a gente costumava ouvir sempre música em casa. Não só a música erudita, enfim, as sinfonias, os concertos. Mas também música popular, artistas pop e Phil Collins. Eu adorava o Phil Collins ouvir os CDs dele. Mas eu me lembro de ver o piano. Eu era pequenininho de chegar, querer chegar no piano e bater no piano, batucar no piano, na madeira. Sabe, no móvel do piano, não só nas teclas, né? E descobri um pouco esse instrumento. E até que eu comecei a quase escalar aquele piano. Chegar nas teclas dele. E ouvir o que é aquele som que era produzido. Com clusters, tocando várias notas juntas, assim, fazendo barulho ali, né? Minha mãe e minha avó ficaram atentas, assim, e perceberam, ó, aí tem alguma coisa. Não era nem alfabetizado no colégio. E minha avó estava acostumada a dar aula para pessoas mais velhas, assim. Um nível já mais avançado. Não para iniciantes, assim, saber ler, aprender a ler nota. Enfim, ela não tinha essa pedagogia. E a gente correu atrás, então, de professores que poderiam me auxiliar nesse sentido. E, paralelamente a isso, minha mãe começou a fazer experiência comigo. Ela começou a me levar domingo de manhã no Teatro Municipal de São Paulo. Todo domingo de manhã, às 11 horas da manhã, tinha concerto no Teatro Municipal. Uma vez perguntou para mim, você quer ir? Vamos? E eu topei. Achei o máximo aquilo e foi incrível, assim, porque, a princípio, eu nem podia entrar no teatro, né? Você tem, assim, um limite, acho que são seis ou sete anos de idade, né? As pessoas da entrada ali não queriam deixar entrar. E eu falava assim, não, tia, deixa eu entrar, porque eu quero ver o concerto, né? Eu quero assistir, eu quero ouvir, enfim. Tantas obras importantes, assim, grandes sinfonias, já desde pequeno, desde criança. Conselhos para Piano e Orquestra, eu me lembro de ouvir grandes pianistas. Arnaldo Cohen, Nelson Freire, dois grandes brasileiros tocando no Municipal de São Paulo. Para mim foi, assim, uma experiência muito incrível, que eu ainda mantenho na memória, porque foi muito marcante. Arnaldo Cohen, Nelson Freire, dois grandes brasileiros tocando no Municipal de São Paulo. Arnaldo Cohen, Nelson Freire, dois grandes brasileiros tocando no Municipal de São Paulo. Até que em 97 eu prestei um concurso para bolsas de estudo na Fundação Magda Talhaferro. Naquele momento, a principal instituição do país, onde eu permaneci por 11 anos como bolsista, tendo aulas com o professor Armando, que foi uma pessoa, uma figura muito importante na minha vida e na minha formação musical. Ele não só inseriu toda a parte técnica, de desenvolvimento técnico, de musculatura, de movimento, de trabalho de som, de pesquisa sonora, como também a questão humana. Armando sempre foi uma pessoa muito ligada ao mundo, curiosa, e ele instigava os alunos dele a se ligarem ao que estava acontecendo pelo mundo. E isso reflete, então, na escolha de repertório, você buscar repertórios novos, você buscar pianistas novos, você procurar outras interpretações, você entender todo esse mecanismo. Foi muito importante, assim, na minha vida, no meu desenvolvimento também como ser humano. Nesse meio tempo, assim, eu comecei a participar de concursos. Ao longo da minha vida, até agora, eu ganhei mais de 20 primeiros prêmios em concursos nacionais e internacionais. Um concurso muito importante que eu ganhei quando eu tinha 12 para 13 anos de idade, eu era muito novo, foi o grande concurso Magda Taliaferro, concurso nacional, mas que abrangia um limite de idade até 32 anos. Então, eu concorri naquela época, no turno, né, com pianistas de 30 anos de idade. O prêmio desse concurso era uma bolsa de estudos na Alemanha por dois meses, mais uma quantia em dinheiro, e tocar com orquestra. Quando eu participei desse concurso, jovem, né, assim, adolescente, o meu sonho era tocar com orquestra. Foi isso que me motivou participar do concurso. Eu falei, eu quero participar desse concurso porque eu quero tocar com orquestra. Não era nesse momento ir para a Alemanha. E daí, quando eu ganhei esse concurso, ficou assim uma situação, e agora? Porque eu vou tocar com orquestra, ótimo, mas eu vou para a Alemanha. E eu permaneci dois meses na Alemanha, tendo aula já na universidade, conhecendo diversos professores, trabalhando com diversos professores. Por um lado, muito precoce, mas muito enriquecedor, assim, muito grandioso. Voltei, eu não podia permanecer na Alemanha. Eu estava ainda em formação no colégio. Eu queria terminar essa parte toda de escola, né, que eu acho que é muito importante. Comecei a cursar a universidade em São Paulo. Depois de dois anos, decidi que eu queria sair do país. Eu queria sair, eu queria mudar, eu queria conhecer outras pessoas, outras orquestras. Eu queria conhecer o mundo. Isso foi muito importante para mim. Com 19 anos, eu fui para a Alemanha definitivamente. Permaneci até hoje. Eu moro na Alemanha. Eu sou também um cidadão alemão. E fui para lá para fazer esses estudos de universidade. Então, eu concluí bacharelado, mestrado. Depois eu fiz o concerto examen, que é um doutorado em performance. Encerrei os meus estudos em 2014. E fiquei. Nesse período que eu estava na Alemanha, eu participei em 2012 do segundo concurso internacional de piano do BNDES. Que é o maior concurso de piano da América Latina. Ganhei o concurso. Eu tinha 22 anos de idade. Na final, eram três candidatos que chegaram. Tinha um russo de 29, um japonês de 28 anos. Foi no Rio de Janeiro, no municipal do Rio de Janeiro. Assim, o Rio de Janeiro lotado. Assim, o municipal. Que nem estádio de futebol em final, sabe? Uma energia, assim, muito forte. E esse prêmio foi para mim muito importante. Foi um prêmio muito alto em dinheiro. E esse dinheiro me ajudou no grande investimento que eu fiz na minha vida, na minha carreira, que foi a compra do meu primeiro piano Steinway. Eu tenho até hoje, que é o meu instrumento. Trabalho de estudo diário. Então, isso foi um ponto, assim, muito importante nesse período. Quando eu decidi ir para a Alemanha, eu conhecia o Paulo Billick. É um empresário aqui em São Paulo. Trabalha com investimentos. Ele tem uma empresa de investimentos. E ele me conheceu na época do concurso que eu ganhei, o concurso nacional, com 13 anos de idade, mais ou menos. Porque saiu uma matéria no estado de São Paulo. E ele leu essa matéria. Na época, ele estava inaugurando um centro hípico em Campos do Jordão. Com cavalos árabes. E ele queria fazer uma homenagem ao pai dele, polonês. E perguntou se eu poderia tocar um recital interpretando obras de Chopin. E eu fiz o recital no auditório lá de Campos do Jordão. Que é onde acontece o festival de inverno. E foi esse o primeiro contato que eu tive com o Paulo. O Paulo sempre foi muito solidário. Ele sempre deixou claro, olha, eu tenho interesse em ajudar. Se você um dia quiser ir para fora e estudar, a gente pode conversar. Surgiu essa oportunidade. Eu quis ir para fora, conversei com ele. E ele se propôs a financiar os meus estudos. E financiou os meus estudos do bacharelado até o último dia do Konzertexamen lá na Alemanha. Então, eu sou muito grato. Porque foi uma pessoa muito importante. E assim, eu sou muito grato. E assim, eu sou muito grato. E assim, eu sou muito grato. Tenho ao todo, até agora, três CDs solos gravados. Dois CDs com orquestra. Primeiro CD solo, eu gravei logo que eu ganhei o primeiro prêmio no concurso internacional do Círculo de Cultura Alemão. O BDI, um órgão importante da Alemanha. Promove exatamente esse lado cultural também. Nesse primeiro CD eu fiz uma mescla, eu coloquei compositores românticos, Brahms e Schumann, em contrapartida aos compositores contemporâneos, um brasileiro e um alemão. O brasileiro Edino Krieger, em que eu fiz a primeira audição mundial dos estudos intervalares, a primeira gravação. E Jörg Höller, que compôs a sua terceira sonata. E eu fui o intérprete que abriu essa obra. Eu toquei essa obra pela primeira vez e também gravei pela primeira vez. O segundo disco é esse aqui, é o Passion, que eu gravei em 2016. Eu coloquei nele obras de Beethoven, Liszt, Schumann e Zequinha de Abreu. É um repertório assim, que eu queria muito fazer. Em Beethoven eu gravei a Passionata. Liszt foram os três sonhos de amor. E Schumann foi a fantasia. É um repertório extremamente romântico, muito conhecido. Mas eu queria muito fazer e mostrar a minha interpretação. Eu achava que eu tinha algo a dizer. E tanto tinha que esse CD foi muito bem recebido pela crítica internacional. Ele recebeu 10 em 10 pontos pela Classic Reuter, que é uma das grandes revistas alemãs. Guido Kravinkel escreveu uma crítica maravilhosa. A Fanfare Magazine dos Estados Unidos comparou a minha interpretação com a interpretação de Claudia Howe e de Richter, que foram grandes intérpretes de Beethoven. Eles equiparam de uma forma linda. Saiu crítica na Limelight, na Austrália. Brasil também escreveu, Revista Concerto escreveu sobre o CD. Foi um CD que ganhou uma perspectiva muito grande. E nesse CD foi muito interessante porque é quase como se fosse um programa de recital. E daí eu coloquei o Tico Tico no fubá, numa versão do Marc-André Ramelan, que é um pianista franco-canadense, assim, excepcional, que eu adoro. Uma versão super sofisticada, assim, difícil pra burro. E é quase como se fosse um bis, assim, sabe? Um docinho de coco, assim, sabe? Pras pessoas. E caiu super bem. O pessoal adora. O Tico Tico é um sucesso, assim. Junto com o Beethoven e com o Sonho de Amor, é super baixado na internet. Tem bastante clique nas plataformas, né? O pessoal adora o Tico Tico. E sempre que eu posto, eu toco de bis, assim, é um sucesso. O pessoal adora o Tico. Esse ano acabou de ser lançado o Latin Soul, que é um CD somente com música latino-americana. Compositores brasileiros, argentinos. Dois compositores conhecidos e dois menos conhecidos. Villa-Lobos e Ginasteira. Dois compositores mais conhecidos. E Guarnieri e Guastavino, menos tocados, inclusive. Aliás, Guastavino foi uma descoberta pra mim. Um compositor argentino morreu, acho que em 2000, se não me engano. Mas de uma, assim, uma escrita maravilhosa. Uma linguagem muito linda, assim, muito especial. E esse CD, assim, surgiu de tanto que as pessoas pediam pra mim. Porque, assim, sempre que eu toco os meus concertos com orquestra, ou até mesmo estar ao solo com esse repertório clássico, vamos dizer assim, né? Bach, Beethoven, Harmaninov, enfim, os concertos pra piano e orquestra. De bis, eu vou lá e toco uma peça latino-americana. O público delira, eles não conhecem. Na maioria das vezes, não sabem o que é esse repertório. E sempre no final, quando eu tô autografando, eles vêm conversar comigo. O que era isso que você tocou? O que foi isso? Você tem gravado, né? Então eu falei, agora eu vou fazer um CD com essas peças que, vira e mexe, eu toco de bis, já toquei ou já me ouviram. Eu quero tocar isso agora, fazer um CD de música latino-americana. E daí surgiu o Latin Solo. Foi muito especial. Eu pedi pro Alexandre Dias, que é o diretor do Instituto Piano Brasileiro aqui no Brasil. É uma entidade, assim, super importante. De apoio à pesquisa, gravações, recuperam gravações, partituras, um acervo, assim, dos pianistas, dos músicos, dos compositores. Eles têm tudo lá, assim, tudo que você pode imaginar. Você fala assim, Alexandre, você tem tal partitura? Tenho. Eles têm um arquivo, assim. E eu perguntei pra Alexandre se ele toparia escrever o booklet, o texto. Como é um CD internacional, eu queria que a pessoa que tá na Alemanha pegasse o CD e entendesse o que é um choro, né? O que é o plantio do caboclo, as impressões seresteiras. Qual é o significado dessa música? E ele escreveu. Daí depois traduzi tanto pro inglês quanto pro alemão. E pra ilustrar o CD, a capa do CD, eu conversei com um grande amigo, Menelau Sete, que é um pintor muito importante aqui no Brasil. Ele é conhecido como Picasso Brasileiro. Ele já expôs pelo mundo, assim, no Louvre, na Bélgica, na França. Contei pra ele a ideia do projeto e tal. E eu falei, eu acho que a sua tela ia combinar com esse tema. Dois dias depois, tava o quadro pronto, o portret que ele fez meu. Até brinquei com ele, falei, você é doido? Você fez um pianista aqui com seis dedos? E daí ele falou, é, quando eu ouço a sua música, parece que tem dedo a mais. Aí ele falava assim pra mim. Tá aí, lá tinha som. As duas outras gravações que eu fiz com a orquestra, uma foi a Filarmônica de Stuttgart, que eu tinha comentado. E a outra foi OZESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, no ano passado. Gravamos ao vivo a quarta fantasia brasileira do Francisco Mignone. Tá, inclusive, disponível pra download pelo selo digital da OZESP. É um download gratuito, todo mundo pode entrar, clicar, baixar e ouvir. Vale a pena. Muito bonito. Eu tô numa fase muito feliz, com muitos concertos, muitos projetos. Minha agenda feita até metade do ano de 2020, em grandes salas na Europa. Esse ano de 2019, ele já começou assim, de uma forma muito especial. Convidado pra ir pra China. Toquei dois recitais, dei aulas pra estudantes e dei seminários pra professores. Foi uma experiência incrível, porque eu levei pra eles o repertório do meu terceiro CD, que é o Latin Soul, que é um CD só com música latino-americana. Com uma certa ressalva, assim, porque eu não sabia como é que esse público iria receber essa música. Porque eles não conhecem. Eles não sabem quem é Villa-Lobos, quem é Ginastera, quem é Camargo Guarnieri. Eles conhecem Beethoven, Chopin, Rahmani Novbach. E foi incrível a recepção e a alegria deles. E eles estavam, assim, alucinados. Eles quase que berravam, assim, energicamente de alegria. Assim, eu nunca recebi tantas flores na minha vida. Eu saí num dos concertos, eu recebi uns seis buquês enormes, assim, de flor no palco. Que eu não tinha como sair do palco, de tanta flor que eu tinha. Foi uma alegria tão grande pra mim, assim, esse carinho. A música é muito contagiante. Depois eu gravei com a Filarmônica de Stuttgart, o concerto número um de Rachmaninoff. Num CD que vai ser lançado no segundo semestre. Pelo selo alemão Hensler Classics. A Filarmônica de Stuttgart é uma grande orquestra europeia. O regente, maestro Dan Ettinger. Excelente regente, assim, fenomenal. A gente tem um trabalho conjunto muito bonito, muito, assim, agradável. E as nossas ideias de criação da música, sabe? De interpretação, ela é única. Decifra a partitura juntos. E é um trabalho que pouca gente faz, assim. Tem o tempo pra fazer. E ele demanda esse tempo e faz comigo. E a gravação ficou muito especial. Tô ansioso pelo lançamento desse CD. Eu toquei concertos com orquestra em Weimar, em Nürnberg, que são cidades importantes na Alemanha. Lancei o CD em Karlsruhe. Vim agora pro Brasil em turnê. Agenda, assim, cheia. Começou com a Sinfônica de Heliópolis, que é uma orquestra muito especial. Foi um concerto no Municipal de São Paulo, sob regência do Isaac Karapchevski. A gente fez o número 1 de Rachmaninoff também. Amei trabalhar com eles, porque, assim, é uma energia incrível daquela garotada, assim, sabe? Querendo aprender, querendo crescer, fazendo música com vontade mesmo. O Teatro Municipal cheio, lotado. Com gente, inclusive, que depois veio falar comigo pra dar os parabéns e falar, assim, Fábio, é a primeira vez que eu venho a um teatro. Eu queria agradecer ao senhor por essa oportunidade, assim. Isso enche a gente de alegria. E eu falava, assim, que ótimo, venha muitas outras vezes. Que essa seja a primeira de muitas outras. Depois de São Paulo eu fui pro Rio. Toquei o Latin Soul, o programa inteirinho no Rio. Fui pra Curitiba. Toquei concerto de Mozart com a Camerata Antíqua na Capela Santa Maria, que é um espaço também super bonito, assim. E agora, na semana que vem, eu viajo pra Recife pra fechar, assim, com chave de ouro. Eu vou tocar tanto o recital solo, quanto com a Orquestra de Câmara de Pernambuco no Teatro Santa Isabel, que é um teatro lindíssimo. E a minha agenda vai até 2020. Eu tenho, assim, quando eu voltar, eu toco em Berlim. Eu tenho um tour pelo norte da Alemanha, com a Schleswig-Holstein. Vamos fazer o concerto número um de Tchaikovsky, que é super famoso. Vou tocar cinco vezes essa obra. Eu toco o concerto de ano novo, 1º de janeiro, na Festpilhaus de Salzburg, que é uma casa, assim, super conceituada. Vou tocar duas vezes lá. Vou fazer, inclusive, música brasileira. Francisco Mignone, a fantasia brasileira. E Gershwin vai ser um programa combinado com a Rapsodium Blue. Super bacana. Milão, Munique, Viena. Sempre tocando concertos diferentes, assim, repertório diferente. Então, é puxado, é muito puxado. Todas as minhas fases eu vivi muito intensamente. Sempre. Fazendo tudo aquilo que eu queria fazer. E com paixão. Sempre com paixão. E com paixão. E com paixão. E com paixão. E com paixão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.